Logo na manhã desta quinta-feira, ele já estava aqui na Câmara de Vereadores trabalhando, vendo como está o andamento dos trabalhos. Ele que é o novo presidente do Poder Legislativo Municipal, vereador Freitas. Freitas, primeiro parabéns pela eleição como vereador, como para a eleição, para presidir a mesa diretora. E vamos conversar um pouquinho de como vai ser os trabalhos da nova Câmara de Vereadores. Já teve alguma reunião desse grupo de 11 novos vereadores para definir as comissões, como que vai ser? Sim, bom dia. Bom dia aos ouvintes do RNA TV, à população de Confresa. Eu agradeço pela oportunidade de estar aqui falando para toda a nossa população. Dizer que a gente já teve reuniões, já foi definido todas as comissões. E ontem foi um dia de bastante trabalho aqui na casa, nós trabalhamos aqui o dia inteiro também. saímos aqui já à noite, tivemos uma reunião com o prefeito também aqui, juntamente com os vereadores. E estamos organizando, estamos tomando pé da situação aqui, da casa, pondo tudo em ordem, às vezes algumas coisas que estavam aí meio desorganizadas, a gente está organizando e, enfim, colocando tudo como deve funcionar a casa. Freitas, você foi eleito, depois da posse, por sete votos a quatro, presidente da Câmara. Como que o seu nome se concretizou para disputar e como que você chegou até a presidência da Câmara? Isso foi... Primeiro que o grupo onde eu fui eleito, a gente tinha seis votos, né? Tinha seis vereadores. E aí, a gente, conversando com os outros vereadores, conseguimos mais um voto também, que juntou-se ao grupo e isso veio a trazer a nossa vitória à presidência. Você acha que vai haver dois grupos, como estão se falando, dentro da Câmara ou o clima vai ser harmonioso? Eu acredito que o clima aqui é muito harmonioso, porque, assim, não existe essa questão de dois grupos para o município. O município é só um. Aqui são onze poderes, todos com o mesmo poder, né? São onze cabeças com os mesmos poderes. Então, eu não acredito que vai ter essa divisão. Lógico que aqui todos têm pensamentos diferentes, mas eu acredito que a harmonia vai ser muito grande. Até porque todos os onze vereadores trabalham pelo bem-estar do município, pela melhoria da qualidade de vida dos nossos cidadãos de Confresa. Eu acredito que não vai ter briga aqui dentro. Freitas, você está me falando que, mesmo tendo a bancada de situação, era uma bancada independente. Com certeza, é uma bancada independente. E eu não acredito que tem também uma bancada radical de oposição. Lógico que, para as coisas erradas, todos nós somos oposição. A gente já falou isso com o prefeito, já temos conversado. Mais que a gente foi eleito junto com ele, mas não tem esse acordo de votar favorável a coisas erradas para o município. E talvez nem ele queira isso também, porque também ele não quer pagar por isso futuramente. Freitas, vamos falar então de projetos. Já houve comentários sobre a mudança no horário da Câmara, né? As sessões voltarem para a série da noite. E também de reuniões itinerantes. Nós vamos ter uma reunião com os vereadores, exatamente para discutir isso. A gente já começou essa fala, nós queremos mudar a reunião da Câmara para a noite, conforme a população pede. A gente percebe que é um aceio muito grande da população de participar das sessões, até para estar tendo um acesso mais próximo dos vereadores, estar acompanhando o trabalho de cada um. E eu acredito que vai acontecer, as próximas sessões aí já vão ser à noite. A primeira sessão, porque isso tem que ser votado. Então, na primeira sessão ainda vai ser durante o dia, mas eu acredito que as próximas vão ser à noite. Sessão itinerante, já estão conversando sobre elas? Vamos conversar também, vamos discutir. A sessão itinerante é uma coisa muito importante para o município, porque a gente vai estar aproximando a Câmara da sociedade. Nós temos que fazer isso, até para a sociedade ter um pouquinho mais de conhecimento, conhecer mais o que é o trabalho do Legislativo, e estar mais próximo, estar participando mais ainda, porque a nossa zona rural é muito extensa, é grande, e a gente tem que estar junto com a população. Às vezes a população não tem a condição de estar aqui em todas as sessões, a gente leva a sessão até eles. Nós vamos discutir, eu acredito também que vai ser aprovada. Freitas, o plenário da Câmara vai receber alguma reforma para dar lugar a dois novos vereadores? A princípio vai ter que funcionar do jeito que está, até porque a gente não tem verbas ainda, mas logo que começar a ter um dinheiro eu já vou ter que aumentar o plenário, porque é o local onde ficam sentados os vereadores ali. Quando eu fui presidente da Câmara no pleito trazado, eu fiz, deixei pronto para 11 vereadores. Depois fizeram uma reforma aqui na casa e diminuíram novamente para nove. Agora são os 11 vereadores que nós vamos ter que reformar novamente, gastar o dinheiro público, que já tinha sido gasto, e infelizmente gastaram em vão e deixaram isso acontecer. Além dessa obra, Freitas, tem mais alguma obra que você está vendo que vai ter que ser feita aqui na Câmara? Futuramente a Câmara precisa fazer uns gabinetes para os vereadores, provavelmente dar uma reforma, você pode estar até verificando a casa, e tem muita coisa que foi feita aí, que hoje está deixando a desejar, forro rachado, deram uma mexida aí, mas o forro está rachado, tem muito vazamento de água, quando chove, às vezes aqui dentro da casa chove mais do que lá fora. Então, assim, é um problema antigo, que quando eu fiz uma reforma nessa casa em 2008, e quando eu passei para a nova presidente, eu falei para ela, falei, olha, o telhado dessa casa não é bom. Beleza, ela desmanchou a casa inteira, fez novamente, mas o vazamento continua, não foi resolvido o problema. Freitas, projetos, tem algum outro projeto importante que já vai entrar em pauta nessas primeiras sessões? Por enquanto ainda não, mas eu acredito que vai ter bastante projeto na primeira sessão, porque nós estamos discutindo os vereadores aí, alguns devem ter algum projeto para ser colocado, ontem a gente discutiu aí sobre as avenidas aí, que está acontecendo muito acidente, nós vamos correr atrás de um projeto que venha viabilizar e melhorar a qualidade do nosso trânsito, da cidade, tanto das avenidas centrais aí, como daquela Avenida Brasil, que é responsabilidade do DENIT, e ali está acontecendo muito acidente, um exemplo do nosso pastor Reinaldo aí, que foi ceifado à vida por falta de responsabilidade no trânsito, e às vezes até falta de segurança, porque a nossa avenida ali é bem livre e as pessoas andam em alta velocidade. Nós conversamos um pouquinho com o novo presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Confresa, Freitas, Freitas que é do PSD. Quantos votos você teve, Freitas? Eu tive 346 votos. Essa foi a segunda vez que você assume como vereador? A segunda vez que eu assumo como vereador e a segunda vez que eu assumo como presidente da Câmara. Freitas, boa sorte, que Deus te abençoe nesse trabalho que não é fácil, e que com certeza nós vamos estar aqui trabalhando junto com vocês. Conversamos então com o Freitas, presidente da Câmara Municipal de Vereadores, que já está aqui no prédio, dando algumas ordens, averiguando alguns trabalhos. As sessões retornam no dia 8 de fevereiro, mas o recesso dos vereadores acaba no dia 2, como dia 2 é sábado, segunda-feira, dia 4, volta aos atendimentos normais aqui na Câmara Municipal de Confresa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho